Momento Saúde Vamos conferir como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Você acompanha os números comigo aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o Brasil 110 milhões 245 mil 288 doses. Foram aplicadas 80 milhões 268 mil 207 doses. As pessoas vacinadas com a primeira dose somam 56 milhões 479 mil 200. E as pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose já são 23 milhões 789 mil e 7.